E aí Kim, que pegou o molecão? Que molecão? Teu susto no xodó? No xodó? Vou da onde? Teu sobrinho, rapaz? Teu susto se eu mandei dar um susto no moleque? Ah, diga-se! Ah! Olha a cabeça, qual foi? Peguei, foi, peguei maçul, ó! Só na costela, olha aí! Ele tava mijando sangue lá assim! E você bater nele, eu nunca duvidei não! Pô, você sabe que você tá brincando com quem? Não tem que contar, né, rapaz? Eu sei que tu bate mesmo! Peguei bonito! Pô! Pera aí, pô! Você quer me complicar, pô? Não vai ter gente na rua aí, pô! Tá maluco? Pega aqui o maçudo aqui, rapaz! Maçudo da onde? Pega aí o dinheiro, pô! Pega aí o dinheiro de fora, pô! Pega aí no chão aí! Agora vem cá! E o tal do Lorde? O... O bigotão? É... Deu sorte! Ele fugiu pro meu rei, mano! Se eu pegar ele, cabeçom, olha só! Ele fugiu? Ele fugiu! Bora, 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 bora! Me dê meu maçudo! Ele te lascar com a porra, rapaz! Como ideia era que tu pega pro Delo de Matinho Xodó, rapaz? Meu negócio é sua sobrina! O vagabundinho, cabelo, tentinho, feio pra pôr! Ah! Olha que esse papo! Vai fugir, né? Mãinha! Mãinha! Tira aqui, rapaz! O que foi isso aí? Ai, não sei nada, não! Liberdade cantando! Eu vou tomar café! Tem lá no... Lá tem lá no fogo lá? Toma! 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 Me derrubou, hein? Eu vou o quê? Eu vou mexer, não me sigo lá, tô! Você não tá com ele lá de boazinho, né? Não tô andando com ele, não, aqui ó! Fui se andando com ele! Tô todo moído! Que ruim me pegou! Rapaz, que ficou me, dono? É, o polícia! Vou no domingo, pingo essa noite! O quê? Ou seja, arrebenta os medos tudo aí, mô? Foi bem? É chover de liberdade de herrocar. Eu tô todo moído mesmo, raje! Ai, pra com Jesus, hein! Porque se Gottes pegá é pior que o diabo. Vou entrar na igreja! Alô, vagabunda! Boa tarde, é um bem aí, patrão. Desce do carro aqui, ó. Bora, desce! Desce! Você não me viu nada, né? Todo braço! Dirija aqui pra mim, patrão. Tô indo, peraí, peraí. Calma, calma. Calma. Focô, velho. Tô, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você não me viu nada? Não, não. Vai beber a carabalho. Não. Não, não. Não, tô cheio de pecado nas costas, não quero ir não. Cheio de pecado nas costas? Um novo desse? É. Graças a Deus! Aqui, Mateusinho dizendo do jovem. Jovem, procura ver sua vida aí, doidão. Para de andar com o ragabundo. Para de andar com o ladrão. Para de andar com o traficante. E aí, como é seu nome, jovem? Xodó. Xodó? Oh, Xodó. Tem até seu nome na Bíblia, peraí. É com X ou com C? Com X. Espera aí. Xodó, né? Oh, graças a Deus. Tem não. Mas tem um propósito para você, Berson? Sim, qual é? Se regenerar. Você vai vestir o manto sagrado, irmão. Oh, graças a Deus. Aleluia. Fala aleluia. Aleluia. Fala bem. Amém. Amém. Bota a mão na Bíblia aqui. Aqui, pô. Bota a mão na Bíblia. Você vai trazer umas almas para a igreja. Puxa Deus. Não, não. Eu vou matar gente. Em nome, hein? Eu vou matar as outras. Mata as outras. Eu tô saindo de um pro grau para entrar em outras. Sem diante, Xodó. O que? É para trazer a Bíblia, Xodó. É para trazer as ovelhas, Xodó. Fala lá para Jesus. Em nome de Jesus. Você vai trazer as pessoas lá em vista. Prega umas almas para mim. Vem aqui, Xodó. Que cabelo é esse, Xodó? Contou em Valdir, Xodó. Não, eu tô passando maciante. Valdir é coisa do demônio, Xodó. Conta esse cabelo de vagabundo. Amém? E o teu? Oh, graças a Deus. Eu sou o varão, irmão. Um varão é outra parada. Aí você já quer entrar no meio de campo, né? Eu vou indo lá para trazer gente, né, pastor? Trago uma exama para mim. Vou trazer 52 pessoas. Oh, aleluia! Ah, não! Eu vou passar! Não vai fazer! Oxe, vai correr, Xodó. Que corra! Que corra! Xodó! Aquela mochila, vai lá buscar aqui. Mostra lá ficou lá dentro, Xodó. Agora eu tô na bênção, é o seu irmão agora. Ele que vai por mim. Tu faz capoeira lá pro seu lado lá Eu faço imagina do lado de cá Sim, Xadã Eu tô na igreja que eu tô falando agora Quer um livro pra tu? É melhor tu ler pra procurar Jesus Mas vem que fica nesse mundo aí Não, eu tô de recuperação já Vai lá buscar, Xadã A mochila lá que meu celular fica lá dentro Tá em sua casa, não foi? A mochila? É, Xadã, tá em sua casa lá em cima do guarda-roupa Eu devolvi a mochila Eu devolvi pra quem, Xadã? Eu devolvi pro cara que a gente roubou Roubado não é achado não, Xadã Pra que tu fez devolver? Eu tô mal visto e agora eu não posso Vai buscar, Xadã Vai buscar, Xadã É que você é zorra Você tem uma semana pra me dar, Xadã No celular de volta Você tem que dar sua dívida lá com a vagabunda Do brega lá, ó Você é maluco, tô mal no seu cu Pô, rapaz Eu Cabeção Então fica pra conversar o que eu faço em cima de mim E respeito do seu, seu moleque, não Pastor, pastor Eu consegui as ovelhas já pra levar as almas Que pastor? Que pastor? É pastor É, eu vou pastor Mas é pastor? Tu tá voando, pastor? De onde? De onde? De onde? Eu vou, eu vou sair dessa igreja Seu fachante Que bom, né, pastor? Bora, encosta Espera aí, tio Eu sou, eu sou pastor Você é vagabundo, rapaz Encosta aí Eu sou, 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 eu sou Legenda por Sônia Ruberti